Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Lançamentos e Quadrinhos em Pré-Venda. Diversas publicações chegaram no site da Amazon, que aliás está com uma promoção realmente bem bacana rolando atualmente, que é do Esquenta Geek Week. Todo dia tem ofertas relâmpagos de publicações de altíssimo nível, com ótimos preços. O problema, galera, é que o estoque estava um tanto baixo aí, né? Muitas publicações que os leitores têm interesse e têm esgotado em questões de segundos, né? Isso realmente é, de certa forma, um problema. De qualquer forma, já foi confirmado que nós teremos a Geek Week efetivamente na semana que vem. O Central HQs vai estar fazendo a cobertura, lançando vídeos aí todos os dias, à meia-noite, das ofertas relâmpago. E se você fizer suas compras pelos nossos links, vai ser de grande ajuda. Bom, galera, vamos iniciar aqui com o King da Editora Veneta, material de Roche Anderson, publicação que venceu três prêmios Harvey, material em capa dura, com o preço de R$ 109,90, contendo 256 páginas. A Editora Veneta sempre traz publicações premiadas, né? Temos aqui também Black Dogs, do mesmo Roche Anderson, material que tem o preço de R$ 69,90, com 72 páginas. É o apêndice definitivo para um clássico das biografias em quadrinhos, que é exatamente o King, que eu mostrei anteriormente. Vamos agora com a Editora Mythos, com texta edição histórica número 116, O Forasteiro, trazendo aí uma publicação com capa comum, preço de R$ 36,90, 332 páginas. Tex Platinum, número 32, A Noite dos Assassinos, capa comum, preço de R$ 31,90, 224 páginas. Tex Edição em Cores, número 48, As Margens do Brazos, publicação da Editora Mythos, com capa comum, preço de R$ 49,90, 236 páginas. Editora Devir, com Skyward, volume 2, do Joy Anderson com Lee Garbit, capa comum, preço de R$ 58,00, 136 páginas. Eu já fiz a resenha do volume 1 de Skyward, gostei, uma publicação bacana de ficção científica, e temos também o lançamento do volume 3 de Skyward, com a capa comum, preço de R$ 58,00, 136 páginas. Vamos de Panini Comics, com diversas publicações da DC, abrindo aqui com Heróis em Crise, a saga de Tom King, com a arte sensacional do Clayman, mas que, meus amigos, é de baixíssimo nível. Deram um protagonismo bem do sem-vergonha, bem forçado para a Arlequina, ela dá um olé na Trindade, é vergonhoso o que acontece nessa publicação, ainda que ela tenha uma sinopse, uma ideia interessante, mas é muito mal conduzida, ainda que eventualmente traga alguma coisa interessante com relação ao desabafo de alguns heróis. Mas, no final das contas, virou uma grande bomba essa saga Heróis em Crise. Batman Ego e outras histórias do Darwin Cook com Jimmy Palmiotti. O Darwin Cook é um grande roteirista e desenhista, faleceu há alguns anos atrás, cara aí que tem várias publicações de altíssimo nível. E, exatamente, Batman Ego se viu de inspiração para o novo filme The Batman, né? Então, é uma publicação muito aguardada pelos fãs. Traz aí capa dura, preço de R$ 84,90, 232 páginas. Coringa Arlequina Sanidade Criminosa Vol. 2, material de Cami Garcia com Jason Baddweir. Capa dura, preço de R$ 44,90, 104 páginas. Eu comprei o volume 1, mas ainda não li. Material do selo de C-Black Label. Noites de Trevas Death Metal Vol. 2, material aí de Scott Snyder com Joshua Willison, Frank Cherry, Francis Manapu, Ed Barrows, entre outros. A nova saga da DC Comics aí, dando continuidade à Noite de Trevas Metal. Capa comum, preço de R$ 27,90, contendo 112 páginas. Decomposição Vol. 2, duros de Matard, de Tom Taylor e Carl Mostert. Publicação da Panini com capa dura, preço de R$ 52,90, 136 páginas. Eu resenhei o volume 1, galera, de Decomposição, e eu sei que eu sou minoria, porque eu particularmente não gostei, esperava muito mais, uma história cheia de contradição, que se levou muito a sério, e eu sei que o pessoal ficou louco da vida, porque a maioria gostou da publicação, mas realmente não caiu no meu gosto, e é um material que felizmente eu dispenso. Flash Vol. 15, material de Joshua Willison com Carlo Pagulayan, que desenha demais, assim como Rafa Sandoval, outro grande desenhista. Publicação em capa comum, preço de R$ 57,90, 248 páginas. Gavião Negro, volume 4, material de Robert Vindic, Fernando Passarim e Márcio Takara. Publicação aí que, se eu não me engano, é o último, não, acho que tem mais, acho que tem o volume 5, ou é o 4 ou o 5 que finaliza aí a série do Gavião Negro. Publicação que tem o preço de R$ 47,90, 216 páginas. Dick Grayson, o circo perdido, de Michael Moretti e Saz Miledi, além de Phil Wester como ilustrador. Capa comum, preço de R$ 32,90, 208 páginas. Mulher Gato, volume 4, material aí que tem capa cartonada, preço de R$ 39,90, 176 páginas. Eu comprei os três primeiros volumes da Mulher Gato, porque contava com a Joanne Jones, que é uma grande artista, agora com essa mudança da equipe criativa, não me sinto aí muito atraído em continuar com a publicação. Os Novos Titãs, Lendas do Universo DC, volume 14, material aí que tem Marvel Wolfman nos roteiros, e outros desenhistas. A fase do George Pérez, ela acaba no volume 11, se eu não me engano. De qualquer forma, publicação que tem capa comum, preço de R$ 39,90, 176 páginas. Ainda de Lendas do Universo DC, nós temos a Liga da Justiça com o volume 8, publicação aí de Keith Giffey com J.M. Demetheys, capa comum, preço de R$ 31,90, 144 páginas. A saga do Batman, volume 3, já tá no volume 3, e aqui na minha cidade, em outras também, sequer chegou o volume 1, galera. Olha só, publicação que vai trazer aí as histórias do Batman, logo após Crise nas Infinitas Terras, material com capa comum, preço de R$ 34,90, com 160 páginas. O mesmo vale para a saga do Superman, que não chegou nem o volume 1, mas já tá aqui no volume 3. A publicação, tanto do Batman como do Superman, tá prevista pelo menos, a princípio, 12 volumes, mas dependendo das vendagens, pode ser que tenham mais edições. Capa comum, preço de R$ 34,90, 168 páginas. Lanterna Verde, edição número 11, publicação que eu acho que é bimestral, trimestral, escrita por Grant Morrison, Steve Orlando, Leon Sharp, enfim. Capa comum, preço de R$ 20,90, 96 páginas. Eu resenhei a primeira fase do Grant Morrison à frente do título do Lanterna Verde. Liga da Justiça, edição número 5, publicação que foi reiniciada agora em 2021, com Simon Spurier, James Stinnion IV, Aaron O'Presti e Jesus Merino. Capa comum, preço de R$ 20,90, contendo 96 páginas. Superman, edição número 27, de Brian Michael Bendis, com Kevin Maguire, John Romita Jr. e Ryan Suki. O Brian Michael Bendis deixou muito a desejar nas publicações do Superman e Action Comics. Capa comum, preço de R$ 20,90, 96 páginas. Batman, edição número 50, de James Stinnion IV, tem capa comum, preço de R$ 22,90, contendo 112 páginas. Desenhos do sensacional Jorge Gimenez. Vamos aqui para DC Super Hero Girls, sem energia, da série DC Kids. Material que tem capa comum, preço de R$ 24,90, com 144 páginas. DC Graphic 9, edição número 138, Superman, pelo Amanhã, parte 1. Material em capa dura, tem o preço de R$ 89,99, 176 páginas. Galera, compensa, obviamente, muito mais pegar a edição da Panini, que é um volume único, né? Ao invés de trazer aí duas partes de Pela Manhã, que é a fase do Brian Azzarello, à frente do título do Superman, com arte, se não me engano, do Jim Lee. Daí, volume 2, material do Kiro Gillen, com Stephanie Hens. Capa dura, preço de R$ 62,90, 160 páginas. Uma publicação muito elogiada, o pessoal falou muito bem do primeiro volume, que tem uma pegada meio caverna do dragão, e eu pretendo ler e resenhar para vocês em breve. Stranger Things ou Valentão, série escrita por Greg Peck, com Valéria Favokia. Material em capa dura, preço de R$ 39,90, 72 páginas. Vamos aqui para alguns mangás, como Astralost in Space, volume 5, material de Kenta Shinohara. Eu estou acompanhando e resenhando a publicação de Astralost in Space. São 288 páginas, com capa cartão, e o preço de R$ 30,00. É um material bacana, mas que tem vários clichês, algumas coisas um pouco irritantes, mas no final das contas, eu acabo me divertindo. Villain Saga Deluxe, volume 11, material de Makoto Yukimura. Série espetacular, toda vez que vocês verem eu falando de Villain Saga, saibam que eu vou elogiar essa série, e vou indicar muito para vocês. Tem capa comum, preço de R$ 49,90, 384 páginas. Jojo's Bizarre Adventure Part 4, Diamond is Unbreakable, publicação de Araki, capa comum, preço de R$ 34,90, 304 páginas. Eu acompanho Jojo's Bizarre, e tenho me divertido bastante com a publicação. Finalizando a parte de mangás, nós temos Love is War, Kaguya Sama, volume 4, publicação que tem capa comum, preço de R$ 29,90, 208 páginas. Agora vamos para os materiais, galera, que estão em financiamento no Catarse. E eu vou abrir aqui com o The Robert Howard Heikun, o livro pela Script Editora. Ela que tem lançado livros ilustrados do HP Lovecraft, com a arte do Salvador Sanz, um argentino que desenha demais. E essa publicação, galera, já atingiu a meta flexível de R$ 4.500, está com 289%, e restam ainda 62 dias. Vamos ver, ó. Antes de Conan, havia o Heikun, uma obra ilustrada, colorida, em formato widescreen e capa dura. Então temos aqui um livro ilustrado, galera. Olha só. Muito legal essa arte de capa aqui. Acabamento de luxo, formato widescreen. Olha só. Aqui tem um pouquinho sobre Robert Howard. Vamos descer aqui. Quero ver se eu acho as especificações gráficas. O formato, né, que vai ser nesse formato widescreen, na mesma linha, das publicações de HP Lovecraft. Eu já mostrei em vídeo os dois primeiros volumes, né, O Habitante das Trevas e O Chamado de Kutum. Recomendo vocês assistirem. E aqui também tem um pouquinho sobre a história do Heikun. Galera, tudo vai estar linkado aqui na descrição desse vídeo. Vamos agora para o próximo material da Script, que é Caio Oliveira Ônibus. Publicação com a meta flexível de R$ 3.500, R$ 229% financiados e restam 28 dias. As melhores tininhas de Caio Oliveira do cantinho do Caio, 99% traduzidas. Vamos aqui, galera. A capa da edição. Muito legal, olha só. Ainda tem uma zoada aqui com o filme do Batman por Marta. Vários nerds segurando. Muito legal. Vamos descer aqui um pouquinho para ver mais detalhes da publicação. Olha só. Aqui um pouquinho da arte interna. Olha. Uma pegada bem cartunesca, né? Como costumam ser normalmente as tirinhas. Vamos aqui. Formato. Vamos lá. 20 por 28, com papel Couché e capa triplex de alta gramatura, com 60 páginas ou mais, dependendo do resultado da campanha. Pois, ultrapassando 150% da meta, incluiremos mais páginas à medida que formos alcançando novos percentuais. Então, vocês já vão ter a meta estendida aí, né? Porque já alcançou com 229%. Você não me conhece do Guilherme de Souza. Publicação que tem meta flexível de R$ 2.000, 23% financiado e restam 58 dias. Guilherme de Souza é o autor da última bailarina dos seus spin-offs. Eu adoro os trabalhos do Guilherme de Souza. Recomendo pra vocês. Aqui a capa da edição. É um trabalho autobiográfico aí do Guilherme de Souza. Tá falando um pouquinho sobre o que ocorreu com ele durante a pandemia da Covid no ano de 2020. Aqui um preview, né? Um pouquinho da arte, do estilo artístico dele. Que tem essa pegada mais cartunesca. Uma publicação em preto e branco, com tons de cinza. Lombada quadrada, formato americano 17x26, capa em papel triplex 250 gramas, miolo em papel pólen 90 gramas. 88 páginas esta publicação aqui do Guilherme de Souza. E você ainda consegue levar como recompensa alguns dos materiais já lançados por ele e que tiveram resenhas aqui no canal Central HQs, como a última bailarina, a última bailarina contra-ataca, que são divertidíssimos. É sério, um dos quadrinhos nacionais recentes, mais divertidos que eu li. Eu adoro a publicação e é politicamente incorreta. Um inverno pra lá de nevado, de Brenda Bossato. Meta de tudo ou nada de 25 mil reais, 48% financiados, restam 26 dias. HQ que conta o dia a dia de Gés e seu melhor amigo, o Sr. Nevado. Spoiler, você vai se apaixonar. Aqui um pouquinho do projeto, apresentação da personagem, a história dela. projeto gráfico, 30 por 35, 91 páginas duplas, capa dura, papel couché de 150 gramas. Projeto bem luxuoso aí, né? Vamos aqui para pré-venda HQ Pavilhão, do estúdio Molotov HQ. Meta flexível de 6 mil reais, 4% financiados e restam 60 dias. Só quem carrega o peso da culpa e da exclusão social entende a luta que existe em cada recomeçar. aqui o projeto, né? Aí vocês vão ler com mais atenção, o link está na descrição. A capa da edição, maiores de 16 anos, publicação colorida, formato 17 por 24, 60 páginas, capa com papel triplex, iluminação fosca, papel couché fosco na parte interna. Aqui a apresentação também dos personagens da publicação. E ao lado direito você tem as recompensas. Os Crocodilos da Faria e Silva é a editora com a meta flexível de 25 mil reais, 60 dias restantes. Os Crocodilos desenha uma sociedade perigosa para as mulheres e ao mesmo tempo propõe a mudança. Está errado se propõe, não está não? Falta um M aqui não? Se eu não estiver confundindo, tem um M aí, hein? Esse projeto começou com a compra dos direitos e publicação de uma HQ francesa e autoria da quadrinista Thomas Mathieu. Nossa, Mathieu deve ser, né? Baseado em um projeto na internet que visa colher depoimentos de assédios nas ruas e converterem histórias em quadrinhos onde os homens assediadores ou não eram sempre retratados como crocodilos. Aqui é o projeto da Faria e Silva editora que já teve outros financiados aqui no Catarse. Um pouquinho da arte interna da publicação. O autor, vamos ver se tem detalhes aqui do formato da edição, né? Vou descer aqui um pouquinho mais. Eu não tenho aqui quantas páginas o formato da publicação, a não ser que tenha passado despercebido por mim. Aqui, ó, 180 páginas. Está aqui no lado das recompensas. 180 páginas, formato 19,5 por 26, capa bruxura com orelhas, miolo em cores, 2 por 2. Temos aqui, galera, Adam Wilde 2 do Jean-Franco Manfredi da editora Saicam. Eu já tinha mostrado em outro vídeo, né? Esse quadrinho em financiamento aqui no Catarse. Trata-se de uma publicação italiana, Bonelli. São meta flexível de R$19 mil, 128% financiados e restam 26 dias. Nesse volume 2, siga acompanhando a saga do nosso herói Bonelliano, Adam Wilde, na África. Temos aqui Jean-Franco Manfredi nos roteiros, Pedro Mauro e Ibrahim Robertson, dois brasileiros fazendo a arte da publicação. Aqui um pouquinho da arte interna. Um pouquinho sobre os autores, né? Da publicação. Tem entrevista do Ibrahim Robertson aqui no canal Central HQs, galera. Acho que foi na Comic Confloripa que eu conversei com ele. Aqui você tem o projeto que será concluído em quatro volumes, já foi financiado o volume 1. Formato 16x21, 298 páginas, capa cartonada com orelhas e papel pólen 80 gramas. Aqui um pouquinho das edições que estão compiladas nesse segundo volume, as edições originais italianas. Olha só. E as recompensas do lado direito. Temos também em Nathan Ever, volume 2 e Prisioneiro do Futuro da Grafite Editora. Eu também já apresentei esse projeto em outro vídeo, tem a meta flexível de R$54.000, 43% financiados. Aqui nós temos as edições 4, 5 e 6 de Nathan Ever compiladas, formato 17x23, 336 páginas, 24 páginas em cores, papel pólen bowl de 90 gramas, capa cartão triplex, com orelhas de 12 centímetros, iluminação fosca, com soft touch e verniz localizado. Eu já resenhei, galera, o volume 1 de Nathan Ever e ficou sensacional. A Grafite Editora faz um dos melhores trabalhos gráficos de quadrinhos atualmente aqui no Brasil e essa edição, o segundo volume, vai trazer o crossover do Martin Mister com o Nathan Ever. Martin Mister também tem histórias sensacionais que são publicadas aqui no Brasil pela Mythos Editora. Então aqui tem um pouquinho sobre o Nathan Ever, os autores, aqui o formato da edição que eu já comentei, o especial aqui do crossover, com o Martin Mister também, seguindo o mesmo padrão gráfico, só que com menos páginas. Muito, muito legal, galera, olha só. Arte sempre sensacional de quadrinho italiano, Nathan Ever se passa no futuro, é um sci-fi que traz aí investigação. para finalizar esse vídeo, galera, nós temos aqui Heróis Pulp, que também é da Script Editora, tem a meta flexível de R$4.500, 59% financiados, restam 107 dias. É um livro e não um quadrinho. Conheça os heróis que foram a fonte de inspiração dos super-heróis. Livro jornalístico imperdível. Vamos descer aqui um pouquinho, olha só, a capa da edição, opa, vamos subir aqui, tem aqui o Sombra, Zorro, Tarzan, é um fantasma aqui, enfim, um projeto, aqui tem mais detalhes, a Script também vem lançando bastante livros sobre quadrinhos, que tem inclusive minha participação, Os Cavaleiros das Trevas, O Homem que Ri, tem essa outra edição, vamos descer aqui, A Era Pulp, vamos descer mais aqui os autores, Sombra, Buck Rogers, Besouro Verde, entre outros personagens aí. Então galera, tudo isso está linkado na descrição, e o livro vai conter algumas ilustrações, da Isabela Nalim, o Zorro, o outro eu já vi que é do Marcelo Bartolo, o estilo artístico dele, o John Carter, Tarzan aqui, pela Camila Queiroz, enfim galera. Então basicamente é isso daí, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo do quadro Lançamentos e Quadrinhos em Pré-Venda, se for fazer suas comprinhas no site da Amazon, faça aqui pelos nossos links e não esqueça que está rolando uma promoção da Esquenta Geek Week, beleza? Um abraço para todos e fui!